Entrevista da Semana Ok, começa aqui a nossa entrevista da semana, sempre trazendo para cá a boa conversa que nós tivemos esta semana. Hoje nós vamos reapresentar a entrevista feita pela jornalista Jéssica Valentini sobre a violência de gênero. Ela vai conversar com o professor de antropologia, o doutor Teófilos Rifiotias. Vamos acompanhar a entrevista da Jéssica Valentini. Professor, para começar, há uma questão que é cultural, que inclusive tem sido discutida nos meios de comunicação, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. De onde vem essa questão e de que forma ela interfere na resolução de casos de violência de gênero? Olha, ele é um adagio popular muito antigo e que representa muito bem como era a chamada visão da conjugalidade, mais antigamente, para não dizer exatamente quando, onde a conjugalidade era uma experiência estritamente privada, não era pública. E, portanto, ninguém mete a colher significa que é nosso, não é de ninguém. O que acontece é que, a partir dos anos 70, 80, 1900, o movimento feminista em particular trouxe mais essa pauta, que se chama segunda onda feminista, que é a pauta de dizer, olha, o que é público, o que é privado, perdão, na verdade, é público. Porque essa relação assimétrica que havia dentro da, aspas, briga, era uma relação de gêneros e isso era culturalmente construído. Então, só uma coisa, o ditado ainda persiste, mas a realidade é completamente diferente. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Nós esperamos que seja bem rápido, mas é um momento de transição cultural. Portanto, não é fácil identificar quando é que essa mudança vai ser produzida. Em todo caso, o sinal é, esse adagio não funciona mais e quem usá-lo está querendo, na verdade, colocar dentro de um espaço privado, restrito, não público, alguma coisa que ele teme ou ela teme que seja publicizado. Por trás dessa compreensão também está a dificuldade de identificar casos de violência. Como saber o limite do tolerável? Eu gosto mais dessa expressão do tolerável e intolerável. Eu acho que a construção do intolerável é mais visível, é mais da experiência das pessoas do que a palavra violência. Embora ela seja de uso comum, a palavra violência, eu acho que ela presta um certo desserviço. Porque ela homogeneiza muitos fenômenos. Então, a gente pode falar em violência contra a mulher, violência contra a criança, que não tem a mesma natureza, ou violência no trânsito, ou a criminalidade como violenta. Então, há um processo de homogeneização que eu acho que faz perder a capacidade de expressão da palavra violência. E sem contar que ela é também um fenômeno, eu vou dizer, atravessado por uma moralidade. A gente acompanha muito, tanto no âmbito dos operadores jurídicos, quanto nos sujeitos que são atendidos pelos serviços, como as pessoas trocam, por exemplo, a palavra briga por uma violência, porque violência agora está na lei 11.340, e, portanto, faz sentido jurídico, vamos dizer assim. Mas como os próprios magistrados, magistradas, nem sempre atuam também com essa mesma percepção. E, então, o que acontece é que o termo violência acaba sendo alguma coisa que é homogeneizador, acaba sendo sempre alguma coisa negativa, mas não diz exatamente o que é que foi negativo, e, por outro lado, também é exterior, porque sempre é o que o outro está fazendo, que é violência, o que eu estou fazendo foi uma briga, um desentendimento. Então, eu acho que ela não contribui tão bem quanto deveria, embora seja muito usual. Eu prefiro isso. Vamos construir uma certa intolerância a atos que nós consideramos que não são atos culturalmente ou politicamente corretos. E, se você me permite mais um detalhe, é que, no fundo, quando nós estamos falando em intolerável, nós estamos falando, realmente, de coisas importantes, que é aumento, por exemplo, do número de boletins de ocorrência na delegacia da mulher ou no juizado, não pode ser entendido como aumento de casos apenas. Tem que ser entendido dentro de uma dialética bastante complexa, que significa que as pessoas estão menos tolerantes também. E, mais uma coisa, podem significar também que estão confiando mais nas instituições policiais e jurídicas. Então, eu digo assim, essa conta, violência, aumento, diminuição, etc., muitas vezes não nos ajuda, realmente, a construir essa ideia que eu acho muito oportuno você ter lembrado, a ideia do intolerável. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo neste ponto para voltar em seguidinha com a sequência desta entrevista da Jéssica Valentini. Ela está ouvindo o doutor Teófilos Rifiotes, ele é professor de antropologia, e estamos falando aqui sobre a violência de gênero. É depois do intervalo, já voltamos, fique aí. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já estamos de volta com a entrevista da semana. Estamos acompanhando aqui a entrevista que fez a jornalista Jéssica Valentini com o professor de antropologia Teófilos Rifiotes falando sobre a violência de gênero. Vamos continuar acompanhando essa entrevista. Quais seriam as alternativas para solucionarmos casos de violência de gênero? O que mudou nesses anos todos? Estou falando de 2000, até 2000, hoje estamos em 2018. Eu acho que houve muita mudança e o que é intolerável, cada vez mais está ficando claro para a sociedade. Só que não é igualmente claro para a sociedade. Então, não é uma questão que possa se dizer agora menor. Ela tem que ser encarada sempre devido à importância e a importância dela hoje não é menor do que era há 10, 20 anos atrás. Não quer dizer que hoje tenha uma tolerância menor. Não. Hoje a intolerância cresceu. Mas o que eu quero dizer é que se você baixa a guarda, e baixa a guarda em todos os níveis, não só no judiciário, mas baixa a guarda na formação nas escolas, nas relações interpessoais, na valorização do salário das mulheres, por exemplo, etc. Se você não faz todos esses movimentos, a legislação não cura. É imaginar que o estatuto do idoso foi capaz de mudar a condição do idoso no Brasil, que a lei Maria da Penha modificaria essas relações. Ela não é capaz de produzir novos sujeitos. Professor, para finalizar, a solução então seria algo interdisciplinar, uma união de esforços entre o Estado e a sociedade? Nós trouxemos uma colega, ela veio com recursos canadenses até aqui em Florianópolis, e nos falou sobre casa-abrigo, também em 2007, se não me engano. E a professora que veio falar sobre casa-abrigo, eu até fiz a tradução da apresentação dela, recebeu uma série de perguntas. E todas elas eram dirigidas à ideia, é o Estado que assume, é o Estado que paga, é uma instituição pública? E a resposta dela era não. As instituições que atuam, pelo menos no Quebec, que é uma província do Canadá, as instituições que atuam no Quebec são associativas. Tem federações, associações de grupos, movimentos sociais, populares, que colocam um programa em ação. E esse programa, ao longo do tempo, é acompanhado também pelos órgãos públicos, que, em vendo efetividade nas avaliações, começam a investir recursos. Então, o meu trabalho agora, em 2017, que eu estive de novo lá, era fazer uma pesquisa junto com essas instituições. Saber como esse espírito associativo assumiu muito do trabalho que, no Brasil, a gente quer sempre passar para o Estado. É o Estado que tem que fazer isso, é a responsabilidade do Estado. Eu acho que lá as pessoas assumem mais a carga de construir uma mudança social. E, no Brasil, nós, de certa forma, estamos transferindo para o judiciário essa capacidade. Do meu ponto de vista, é como se a gente acreditasse que, no Brasil, acreditasse que o judiciário, o normativo, fosse uma alavanca para mudar o mundo. Sabe? A alavanca do Arquimedes. Me dá uma alavanca, um ponto de apoio e eu vou mudar o mundo. Mas eu acho que, ao invés de considerar como uma alavanca, ela é uma alavanca. Mas eu acho que o mais interessante seria concentrar na ideia de que ela é também uma arena. Uma arena. Por que é uma arena? Porque a alavanca é mecânica simples. A arena é um lugar de disputas. Então, até hoje, nós temos magistrados que atuam de forma diferente, mesmo depois que o STF determinou, em 2012, que era uma ação incondicionada. Para não falar no período entre 2006 e 2012, que havia muita discussão. Então, você tem leis, como essa de 2006, que só em 2012 ganhou o seu caráter mais global. Eu acho que isso é uma prova de que nós temos que atuar de uma forma mais ampla. Então, não tem uma única solução. O importante é abrir possibilidades, que a sociedade participe mais, participe, inclusive, associativamente. Que o Estado reconheça essas associações como importantes para a mudança. E aí eu volto ao último capítulo. A última vez que eu fui no Canadá, em 2017, eu fiz também para um grupo de operadores de justiça alternativa, o EquiJustice. Eu fiz um curso sobre conflito. Porque o que nós, na verdade, não queremos são aqueles atos que ultrapassam o limite. Mas o conflito, eu estava discutindo com eles, faço isso também na academia judicial aqui no meu curso, eu discuti o conflito como uma coisa positiva, uma coisa produtiva. O conflito não é o problema. O conflito é a expressão de tensões e de problemas. E se está colocando na mesa, se está havendo expressão, nos dá uma chance de atuar. Então, a coisa mais importante para mim é multiplicar serviços. Então, o serviço de justiça restaurativa, em certos casos, ou de mediação, em certos casos, para a violência, vamos chamar de gênero, pode ser útil, mais até do que o criminal. Então, a minha ideia é um pouco a multiplicação disso. É como se fosse uma rede social que permite que os peixes não passem direto, que tente dar suporte a essas questões. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Eu que realmente agradeço pela oportunidade e espero que os debates que vocês vão trazer contribuam para que as pessoas possam avançar nos seus próprios pontos de vista. Muito bem, foi a entrevista da semana que nós sempre trazemos aqui em edição especial. Acompanhamos nesta edição a entrevista que fez a jornalista Jéssica Valentini com o professor de antropologia Teófilos Rifiotes. E ele nos falou sobre a violência de gênero. Esta foi a entrevista da semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.